Começa agora! Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo de volta ao seu Diário Econômico Original. Hoje é segunda-feira, 24 de abril de 2023. Nos últimos dias o que a gente tem visto nos mercados lá de fora é um misto de postergação dos cortes de juros, que estavam precificados nas curvas futuras, mesmo com alguns dados confirmando uma desaceleração da atividade econômica, pelo menos ali nos países desenvolvidos. No caso dos Estados Unidos, o que a gente viu foram os pronunciamentos dos diretores do FED, consolidando mais uma alta de juros nessa próxima reunião, em maio. E hoje os cortes apressados acabaram ficando lá para setembro mesmo. Na Zona do Euro também segue toda essa discussão sobre mais apertos de juros no horizonte curto. Já sobre as preocupações com o ritmo da economia global, um dos destaques negativos da semana que passou foi o número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que bateu o seu pior nível desde o final de 2021. A gente sabe que o mercado de trabalho é defasado, é um dos últimos que perde tração. Então parece que a fase de desaceleração está, de fato, se consolidando. Nesse ambiente de mais juros e menos atividade, o dólar se manteve praticamente estável na semana que passou, enquanto as bolsas tiveram uma ligeira retração por lá. Mas o petróleo já devolveu quase toda a alta que a gente viu desde que os membros da OPEP+, falaram de cortes nas metas de produção, há umas duas semanas. Mesmo o minério de ferro tem recuado, apesar da China ter confirmado que vai ser o principal contraponto nesse mundo de menos PIB. China vai bem, obrigado. Só que por lá vale para mim aquela visão de que o principal vetor da economia chinesa vai ser consumo e serviços no pós-Covid. Então escorrega menos para esses tipos de commodities como minério, que está muito mais ligado à indústria e à construção civil, etc. No front das commodities ainda, os preços de alguns grãos seguem naquele braço de ferro entre a boa safra brasileira versus mais uma revisão ruim para a safra argentina. Realmente, esses últimos 100 anos não estão sendo fáceis para a economia do nosso vizinho. De modo geral, né? Por aqui, a divulgação do projeto de lei do tal do arcabouço fiscal acabou gerando certa frustração para alguns, mesmo tendo poucas novidades versus o que a gente já vinha vendo no noticiário. O enfraquecimento dos mecanismos que garantiam o cumprimento das metas de primário, inclusive com a falta de punições em caso de descumprimento, parece ser as principais frustrações da turma. Fora isso, o texto não é totalmente claro sobre como eles vão calcular, de fato, a tal da receita real, a arrecadação do governo, que vai servir de base para dizer o quanto que se pode gastar no ano seguinte. Só que eu entendo que o que mais entornou o caldo dos mercados aqui, fora essas dúvidas, é se o governo vai realmente ser capaz de subir receitas e impostos. Se eles já recuaram até na tributação do comércio eletrônico, o sinal deveria ser de que as dificuldades políticas e de se justificar com a sociedade são um ponto, sim, importante a ser considerado no cenário. E aí o dólar voltou para a cima de 5, o Ibovespa caiu, e o juro nominal de 10 anos, por exemplo, fichou a 12,60. 30 pontos acima do que a gente viu lá na outra sexta-feira. Agora, falando dos próximos dias, a agenda é bem carregada. A tramitação do arcabouço fiscal começa, e vale também ficar de olho se a CPI das invasões aos três poderes, que a gente viu lá no 8 de janeiro, se ela vai ter algum avanço de fato em Brasília. Ainda no campo político, vamos dizer assim, amanhã o presidente do BC, o Roberto Campos Neto, participa de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E lembrando que já já todo o Copom entra em período de silêncio, já que tem uma reunião ali no 3 de maio. Na atividade, as vendas no varejo podem ter mantido um bom crescimento em fevereiro, e serviços também podem mostrar alguma recuperação depois daquela queda que a gente viu em janeiro. O cenário, de modo geral, segue complicado para itens de valor maior, de maior valor agregado. Só que aqueles de ticket menor podem acabar surfando o avanço da renda, das transferências de renda e o alívio que a gente está vendo na inflação. Dito isso, a sazonalidade adversa e também esse cenário de enfraquecimento do mercado de trabalho brasileiro deve dar as caras no desemprego e na criação de vagas formais de março, que vão sair nessa semana também, que vão perdendo fôlego. Fora tudo isso, ainda tem os dados do BC sobre o crédito em março, ainda ali sob os efeitos negativos do episódio americanas. Vamos ver se a piora extra que a gente já viu em fevereiro parou por ali ou se transbordou para março também. No campo inflacionário tem prévia do IPCA de abril. A gente ainda está refinando os números, mas segue aquela ideia de que a variação anual vai continuar devolvendo os choques da pandemia e da invasão da Ucrânia, fora todo o resto que traz um cenário baixista para alimentos, por exemplo. O IGPM, por exemplo, referente a abril, traz um exemplo sobre isso. Ele deve ter uma deflação de 0,65% e chegar perto ali de menos 2% na comparação anual. Ou seja, o atacado já está vendo bastante dessa descompressão que eu acabei de comentar. Fora tudo isso de novo, tem bastante coisa importante lá fora, mas vamos deixar um pouquinho de conteúdo para os próximos dias? Acho que está bom demais para uma segunda-feira braba pós-feriado. Por hoje é isso então, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu o Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube. E a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.